Rafael Fonteles faz questão de desafiar o Ministério Público e a Justiça Eleitoral Semana passada ele promoveu uma passeata em Cidade do Interior como ato de campanha política antecipada A campanha deve começar apenas em agosto No entanto, Fonteles está fazendo trabalhos eleitorais previamente e declaradamente há pelo menos dois anos Junto com ele, nesse vídeo, a gente pode ver um bando de comissários do PT Todos vestidos de vermelho, deputado estadual Zé Santana, também conhecido como o Sombra E até o secretário Ellen Gera, da corrupção e do analfabetismo Veja O governador Wellington Dias O PT ataca o presidente Bolsonaro o tempo todo, mas na hora de fazer política prefere aqueles que estão ao lado do presidente em nível nacional Vejamos o caso de Júlio César Lima, deputado federal pelo PSD do Piauí Em Brasília ele apoia o governo Bolsonaro E no Piauí, contudo, serve ao governo petista E para completar, ainda participará da chapa majoritária do governador do PT, indicando a esposa Jussara como candidata a suplente de senadora O site da Polícia Civil e da Polícia Militar do Piauí foram invadidos por hackers Esses sites são gerenciados pela ATI, Agência de Tecnologia da Informação do Estado do Piauí A mesma que cuida do sistema do DETRAN Piauí O piauiense de Petros Evelyn denunciou que essa é a mesma ATI que foi premiada em outubro do ano passado pela excelência no trabalho Que excelência, viu?